A Associação de Refugiados Ucranianos em Portugal está a organizar um festival solidário. A iniciativa decorre no final deste mês e o dinheiro reverte para as vítimas da guerra. A data não foi escolhida ao acaso. 24 de agosto, exatamente seis meses depois da invasão da Ucrânia, celebra-se o dia da independência do país. E para demonstrar solidariedade com o povo ucraniano, a Associação de Refugiados Ucranianos em Portugal organizou um festival de música em Oeiras. Festival Connect é o nome do evento solidário que se realiza entre 24 e 28 de agosto. Neste festival nós vamos unir a nossa energia pela paz e claro que vamos divertir-se, vamos saltar, vamos cantar. e durante cinco dias nós vamos juntar lá a nossa energia pela paz. Vamos ter grandes artistas internacionais de Brasil como Cláudia Leite, Martinho da Vila. Há também alguns artistas portugueses como Áurea Luís Represas ou HMB. No primeiro dia vai realizar-se uma bandeira humana que irá marcar a abertura do festival. Os bilhetes diários custam 20 euros e o passe geral 60 euros. Todo o dinheiro que nós vamos juntar será convertido para ajudar as vítimas de Ucrânia, ajudar ucranianos e ajudar aqueles que precisam. Nós vamos estar focados no apoio dos ucranianos aqui em Portugal, em primeiro lugar. e vamos também ajudar para ucranianos e hospitais na Ucrânia para ajudar a salvar vidas. Tudo surgiu de uma ideia conjunta. Desde o início de guerra, quando nós abrimos a nossa associação, já organizamos cinco aviões humanitários cheios de medicamentos e outros tipos de carga. No final de abril, início de maio, já sentimos que o fluxo começou a diminuir e fomos obrigados a pensar como nós podemos criar algo para continuar a dar apoio àqueles que precisam de apoio. E por isso, juntávamos, fizemos um brainstorming e decidimos que vamos montar um festival. conseguimos chegar aos artistas que também abriram portas e disseram epa, nós queremos dar apoio, nós queremos ajudar. Apresentaram condições espetaculares e por isso conseguimos. A Ukraine Refugees, criada em fevereiro de 2022, esteve desde o primeiro momento presente no terreno a prestar apoio às vítimas. Desta vez, traz uma proposta diferente. A animação está garantida no Festival Conect, que se realiza no Estádio Mário Wilson, em Oeiras, durante cinco dias.